vai se ver no espelho, vem, vem, abaixa, olha lá não acredito que você não baixou ainda o Firework, meu Deus do céu, você não pode ficar sem esse aplicativo primeiro, lá eu e meu irmão estamos postando vídeo diariamente, vídeos exclusivos vídeo que você não vai achar em nenhuma outra plataforma então, baixe agora o Firework, primeiro link da descrição, segue a gente lá que é Irmãos Bert fora isso, mais uma surpresa, lá tem um grupo, a gente criou um grupo de chat que a gente conversa com vocês quase todo dia e vocês podem perguntar o que vocês quiserem lá, podem dar sugestões de vídeos a gente manda salve pra vocês e a gente vai se conhecer melhor é isso, o Firework é o melhor e mano, não tem nem o que falar, baixe aí o primeiro link da descrição vida boa salve, salve rapaziada faz um vídeo pesadão aqui do canal faz um vídeo de vocês é, mas eles não são os irmãos eu que sou porque meu irmão tá doente e a gente teve que vir diretamente de Sorocaba pra São Paulo sem ele porque ele tá em recuperação, como vocês sabem a gente tá muito triste ele não tá aqui mas eu tô feliz graças a Deus menos um bobo, Zé menos um bobo ele queria comer toda hora, mastigar, o hobby dele jogar, que ele gostou ele tá de recuperação em que? em matemática? nossa o que você tá falando, Zé? você falou que ele tá de recuperação, Zé eu falei de recuperação? de recuperação da noite ah, tá, não ruim, Zé, não ruim de piada, hein, Zé? sai um bobo ou entra outro, Zé eu não sei se ele foi mais bobo ou eu que sou mais bobo de eu não entender o que ele fala mas então, resumindo a gente teve uma ideia aqui a gente não falou pro Felipinho por isso que ele não tá aqui ainda que é o seguinte a gente tá aqui com a Melody, com a Bela no caso, a Melody vai maquiar ele então ele vai ter um dia de mulher hoje, né? de beleza, né? isso, um dia de beleza e a Felipilda é, a Felipa Felipa a Felipa se lembrando que esse vídeo vai ter a continuação no canal da Melody certo? vou deixar na descrição e agora o Felipe não sabe que isso vai acontecer, tá? então agora a gente vai falar pra ele vamos ver a reação dele vamos saber disso, certo? não esquece do like 100 mil likes pra ter mais vídeos como eu 100 mil likes deixa o like rapidão aí parte 2 de dia de mulher isso e se você tiver deitado sentado ou descalço você tem que deixar o like senão você vai ter insônia e insônia dá gastrite se você tiver com calor deixa o like e se inscreve no canal nossa, porque aqui tá calor, hein, gente tô todo suando então, mas é isso nós tá falando demais aqui pelo amor de Deus vamos pro vídeo tamo junto, vida boa e é nóis ah, e não esquece tem show em Ribeirão Preto tá chegando dia 9 do 2, né dia 9 do 2 em Ribeirão Preto a gente vai tá lá ingressos na descrição só tem nos últimos 100 ingressos então tá acabando corre pra adquirir o seu Ribeirão Preto tá chegando e todo mundo paga a minha nesse show é isso aí tamo junto aí galera, Mel aparecendo aqui de novo no canal é nóis tamo junto vai que vai é nóis Bela nossa, ela mesma nossa, toda produzida jogou o cabelo fez toda a graça Felipinho Bobo massagista aqui que delícia Belinho saiu pra lá bom, gente vocês viram que eu separei entre maquiagem e maquiagem tem um pouco ó, ela separei aqui toda a maquiagem você vai usar tudo isso, né ah, coloca de tudo pra ver o que acontece vamos ver o que que acontece deixa que nem ele pro carnavral, velho vou deixar pro carnavral é o carnavral fala nisso, Felipinho desce aí três horas pra se trocar ó, noiva ó, noiva você tá usando um shortinho de menina, né eu tô desconfiado de você, viu tô desconfiado de você olha aqui, Fê a gente tem uma surpresa pra você olha quem tá te esperando ali pode sentar botinha já deu pra entender o que... eu entendi é limpa não deu pra entender ainda? você não entendeu ainda pra que tanto maquiagem pra mim passar nela? é é é é é é isso é isso, só que é o contrário hoje é seu dia de princesa é limpa quem disse que eu deixei limpa e a maquiadora vai ser quem? melzinha a melzinha aqui então como será? se usar é você ela fica envergonhada bom, você topa, Fê? você faz isso pelos seus fãs? faço pelas vezes e por ela também? faço também bom, então será que podemos conversar, Fê? tá preparada? não não, mas acho que pode já ela não não tá contando ou ela vai te deixar bonita não, esquece bonito hoje você é ela gente, eu sou ótima me maquiando eu maquio os outros é uma coisa benção no horroio ela tá só uma pessoa e uma parada eu me maquio todos os dias e me maquio super bem mas assim, me maquio os outros porque ela é beleza, né? então vamos começar? maquio é pro carnavral gente, eu vou ser assistente da mel aqui ai, que maravilhoso porque eu sou um irmão muito legal como que vai funcionar? isso aqui é um fone, certo? atenção, Zé atenção não estou de nada tava tampando o seu ouvido? não vai no fone e vai fazer o que? isso aqui é tipo aquele acessório do Marechim, tipo, sabe? não é assim você tem que jogar isso aqui pra trás tem que fechar, senão vocês vão acabar a ver eu sou burro mesmo, gente mas vai dar certo aí aí tudo certo você pode deixar pra trás também hoje eu vou botar uma musiquinha, hein? não, mas eu não quero escutar a gente vai ficar muito melhor é vamos começar então, vai vamos começar com uma basezinha, né? de leves a base a base é tranquila, né? mesmo não sendo a sua cor vai ficar lindo ele vai virar uma boneca não, ele vai ficar lindo porque o que acontece? a Barbie humana a Barbie tá diferente, né, gente? nossa, achei que ela passou um pouquinho, Zé nossa é o reboco gente, mas é assim que a gente passa, hein? é assim que a gente passa? é assim? a gente é mais, por exemplo é tipo assim em cada lado gente, você vai ficar Felipilda você e a parede aqui, você vai sumir eu não sei quem eu tô pintando mais o rosto dele ou o cabelo dele já que eu vou supear o que você precisar você pode falar comigo, tá? o que ela falou? quer dizer, deixa eu falar tá ficando bom? aham tá, tá na sua cor olha Bruno, é pra maquiar ele, não você eu também gosto eu tô testando a maquiagem antes de passar nele deixa eu ver, Bruna mostra aí, Bruna é nossa, que lindo nossa tá parecendo... esposo tá vem passando ouro dá uma espalhadinha pra ti é uma espalhadinha isso aí tem dois não, Zé nossa estragou maquiagem, Zé ô, deixa a Mel Makes trabalhar eu não tô me saindo muito bem assim escolhe um batom aí que ela passa nele pega aquele que é 24 horas batom, qual? eu tenho 24 horas ali, pega ele 24 horas tem 24 horas nada, nada, Zé ele fica, você deixa, você vai por 24 horas e esse tem dois de marshmallow não sim, Zé fecha o olho, eu vou colocar no teu olho ae ela vai arrancar a outra mulher sente o cheiro desse, você gosta? ah, gostosinho esse aí escuta, mas é gostoso nossa, olha a testa dele dá pra pôr o som é natura, é... a gente ama faz assim, ó ai ficou mais feio ainda vou socar na cara do moleque tadinho mostra a boca dele tem que fazer isso as meninas fazem isso migas, tá ficando linda esse lado aqui, meu tá muito marcado é que eu não tô conseguindo qual? essa aqui, ó qual que vai ser meu nome de trabalho? tem umas luzes aqui embaixo em cima, sabe? ah, eu sei isso aí se chama sombra isso, sombra pro carnaval neon, neon coloca neon nele vixi ele vai ficar ali essa folha tá mais bonita que alguém pode ter só dá isso eu posso ver? eu posso ver? eu posso ver? não, não posso eu acho que é melhor tipo, chá assim do arco-íris entendeu? eu não sei eu acho que vai ficar bem bonito entendeu? faz um olho começa com o amarelo amarelo faz ele chorando arco-íris não consigo entender não que que ela tá fazendo? sombra nossa, vai ter que colocar vermelho que é sombra? é... eu acho que vermelho tem não ah, o sol faz sombra é um negócio que tem em cima galera, lembrando que se esse vídeo tiver muito like quem vai maquiar a Melody vai ser o Felipe depois é o outro lado é o outro lado o que que ele falou? que faz o Melody aí eu tenho medo é daí que eu tenho medo é, se der muito like daí o Felipe vai maquiar a Melody é, tem também muito like tá muito like meu que daí ela vai ver o que é repou caramba ah é? não, não vou fazer você muito bonitona eu não tô sendo maldosa você chamou de feia nossa, o Felipinho ela é surdida sem maquiagem ah você nunca viu que você maquiagem ah, que mentiroso ele tá ouvindo tadinho nossa, tá ficando... foi parecendo a Emilia nossa 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 nossa, é grosso eu quero fazer a boca da Emilia o coraçãozinho depois a gente faz é isso, boa tá diferente uau meu caramba que que é isso tá ficando dor uau demais o que vocês estão achando? como uma bosta olha, vocês param mas o auxiliar tá indo bem nas coisas é bem atrapalhado o auxiliante é o mais legal não auxiliante uau e esse aqui? é aqui ó é aqui do lado é pra tirar o cabelo 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 sabe quando você corta? os cabezinhos não quis achar deixa eu ver tá legal deixa eu ver amiga, olha aqui já tá aparecendo uma menina não precisou de muito gente ah não precisa de muito mesmo né mel mel faz até aqui ó sabe tem peruca? ai eu sei pera ai eles vão passar batom? tem peruca? sim lógico 26 horas tem que fazer a boca da Emilia ela falou que vai fazer será que ela consegue agora? eu acho que não o que é a boca da Emilia? é um coração é uma boca de coração caramba essa ideia é de carnaval tá gente, olha agora ficou mais safada agora ficou mais safada ficou mais frita vem aqui eu acho que vai ser safada cara mas esse tutorial meu você é louco eu não sei fazer isso profissional consigo ver uma coisa redonda nossa agora tá parecendo um pônei unicórnio faltou só chifre né? é olha só se você olhar de longe não é certeza deixa eu ver daquele tipo da deixa eu ver olha aqui olha aqui Felifinha ai que linda faz carão faz isso aqui eu vou não tá linda assim pode deixar eu vou passar embaixo do olho você tem que olhar pra cima vai olhar pra cima exatamente passar logo um verde vai ficar bonito vai combinar com arco-íris entendeu? você sempre combina entendi combina porque começa com um amarelo aqui na ponta e termina com um azul tudo combina entendeu? vai ficar olha nossa senhora incrível tá ficando bom? cadê o assistente? eu e aí? deixa eu ver o que você achou? eu acho que deu um pau deu joga mais um brilhinho em cima também ah não assim tá bom senão vai ficar muito brilhante acho que vai ficar merda também quero vermelhinho aqui hein ai é blush eu vou passar um bora com umas sardinhas também bora eu tô falando muito bem faz umas sardinhas faz sardinha hein Emilia vou fazer sardinhas com um lápis você quer que eu faço sardinhas? espera aí será que tem um lápis preto? ele é bacana não não esse não mas tem um ali que é pega aí Bela não faz com esse sardinha as pintinhas pretas eu faço? é tu vai fazer? eu vou fazer as pintinhas da Emilia acho que a Emilia tá embora vai é só boa a Emilia tá diferente vai é um verde mas é que eu olho ó pra cima não isso pode ficar suave é uma sardinha pingada é exatamente mostra o tamanho que ele fez é mais irmão mais mais pra baixo tem um nariz também tá tem um nariz também tá o nariz exatamente é muito demais nossa agora ficou legal mas não tava meu Deus que boca nossa ele aperta tava bom agora ficou melhor ainda tá mais forte mas você passou antes que passar o blanchinho o meninho assistente não vou passar o blanchinho é um problema mental é o vermelhinho é o vermelhinho eu tô perdendo a maquiagem dela eu quero ver você fazer lipintint no bocheche dele lipintint é isso tem que ser rápido né é na bocheche tem que ser rápido coloca no meu nome esse aqui é o verde ó pra vocês entenderem é assim ó na bochecha mas por cima da sarda isso é aí ó ele continua e não sai mais tá gente hoje eu vou ensinar como passar passa bastante senão não pega gente eu vou passar vou passar ali ele é limpo nossa parece ser médio eu vou ensinar vocês como que passa ali pinguinte agora limpo pinguinte põe aqui é não pode passar reto pode porque você vai ter que mexer com a mão espalha espalha mais espalha mais vai botar tudo vai bruna espalha 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 vai vai sentar no ó tem que passar no nariz também eu também passo no meu nariz gente ó é eles vão ficar igual a essa agora vai ser um dia cai igual a esse cara vai vai meu deus mas olha o deus passa mais mas um palhaço mais espalhado é que ele ainda tá velho filipinha passa agora na nariz você me pegaria aqui na narizinho opa do bem na espinha mas ela não é o narizinho ela é emília pronto não aí ficou deixa eu ver o palhaço tá linda só falta o batom pra terminar iluminador 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 meu assistente tem que estar comigo é assistente ajuda o assistente não serve pra nada você tem que se colocar assim é porque eu vou ter que pegar não ele passa no rímel vai ser lindo deixa ele passar rímel ele vai passar linda mas eu vou fazer o delinhado beleza vai o delinhado é o gatinho do olho entendeu como a gente é pobre acabou o nosso gatinho de rímel mas você já não fez o gatinho nele aqui? não mas esse gatinho é só o da sombra ainda faltou o gatinho de beijada gatinho de beijada é tô ficando com dor você tá linda tá linda tá linda agora você vai deixar o outro esse a gente passa no cabelo não é esse que vai demorar pra sair depois é esse que não vai sair nossa olha eu só sou auxiliante auxiliante calma eu vou fazer direita que eu não consigo parar dinheiro ah então você tava fazendo errado você vai fazer direita agora não abre nossa eu faço aqui não abre não abre o olho que não abre filipilda não faz isso vai borrar tudo nossa é burra é desculpa não é de olho filipa tu tá burra entra cá e pega mais um pouco aqui auxiliante auxiliante molha mais molha mais molha mais aqui ai que da boa não calma que eu sou craque nossa nossa olha o cara dele de zumbi velho agora abriu uma avenida com a fada dos dentes não não faz isso vai borrar olha pra cima não pode olhar pra cima olha imigrantes aqui ó não faz isso não olha pra cima não olha pra cima não olha pra cima vai borrar tá não to olhando pra cima fica parada agora é você tem que fechar o olho vai bruno gente agora agora nós vai passar o rímel isso olha pra cima rímel olha pra cima olha pra cima garota essa roupa de olhar ele fechou o olho olha que lindo nossa que meu deus to apaixonado eu não to apaixonado eu não to apaixonado nessa mina e cola dela tem que passar na parte de baixo também tá bruno aqui ó eu não preciso então abre o olho né daí abre o olho é tem que abrir o olho é ah meu eu gostei ele sabe passar rímel passou muito bem dá pra ir pra paulista nossa de boa tranquilo pega todo mundo ali gente se é doido todo mundo vai querer te pegar olha ta pronta ah não faltou só o batom 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 iluminador 24 horas iluminador faz o coração é o 24 horas não faz o coração por fora agora faz uma segunda boca nele é difícil fazer o coração só tenta ficar aqui ó Bruno faz o seguinte ó você vai pegar tá bem nesse dourado com as mãos do nariz e dos lábios meu Deus que cara gente vou dar um brilhinho tá olha o coração gente vou dar um brilhinho aqui ó assim ó aqui ó peraí deixa eu aumentar esse sejo é na bochecha Bruno claro né aqui ó na pontinha do nariz é aqui? é amigo vou dar um brilhinho tá ai na ponta do nariz sabe o que parece? é o coringa é o coração hum 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 nossa mas era um coraçãozinho o que que ela tá fazendo? deixa eu ver amiga amiga vai se ver no espelho vai menino você vai ter que tomar uns 30 banho pra sair sair vai se ver no espelho vem vem vai vai feche o olho feche o olho vai vem abaixa olha lá aumenta que eu to ta linda ta linda faz um desfile vamos fazer faz um desfile agora pra gente ver arruma aquela faz a camisa daquele jeito que você achou? que você achou? gente agora a gente vai fazer não bruninho nós não foi muito bem não foi muito top nossa ficou muito top agora ele tem que desfilar desfilar? é eu vou colocar uma música seduzente você tem que mostrar que você ta top você ta bonito entendeu? desfile de lá pra cara de pra cara pra lá vai e volta cadê a música? 1, 2, 3 já a música é na edição mesmo pode ir olha só manda beijo tá parecendo você ta uma mistura de boiola com palhaço com a Emilia tudo isso boia milha amigliosa adorei ele ficou muito maravilhoso vocês não acham? o que você achou da sua maquiagem? comentem ai o que vocês acharam olha a cara dele não é mesmo? ele namorava tem namorado é gatinha vem aqui vamos conversar então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem maravilhosa olha eu achei que eu achei dá uma jogadinha de cabelo pra gente? é uma maravilha o Bruno a gente não foi muito bem? olô comenta ai não nós deitou da nota ai pra essa maquiagem pode ter ficado um pouco exagerado? sim mas foi feito com qualidade dá pra ver de longe? qualidade olha o meu dedo gente dá pra ver de longe então deixa o like 100 mil likes pra ter mais vídeos como esse no canal da Mel vai ter a continuação porque agora ela vai colocar a roupa a roupa e eles vão tipo trocar de roupa na verdade vão usar a roupa do outro então vai ta muito daora o vídeo vou deixar na descrição pra vocês assistam também é nóis tamo junto vida boa valeu